Você conhece o Package Auto Injector da Flutterando? Se não, assista ao vídeo e veja como utilizar ele para a injeção de dependências no Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou testar o Package Auto Injector da Flutterando, que é utilizado para a injeção de dependências dentro do nosso projeto. Então aproveita e já deixa o like aqui no vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, então para a gente poder testar o Auto Injector, eu baixei aqui no GitHub um projeto de exemplo de um chat de mensagens. Então como vocês estão vendo aqui, eu estou rodando esse aplicativo de chat aqui num dispositivo físico e num emulador. Então reparem que eu tenho dois usuários e o aplicativo aqui está funcionando tranquilamente. Então eu posso vir aqui e mandar mensagens dentro de um grupo, eu posso, por exemplo, mandar mensagens direto e assim por diante. Então, por exemplo, aqui eu vou mandar uma mensagem para o Pixel. Então aqui, ó. TS. E aí vejam que ele já vai aparecer lá no Pixel, que já chegou a mensagem. Então quando a gente abre lá o chat, ele vai aparecer todo o histórico de mensagens que foi enviado ali entre os dois dispositivos. E esse aplicativo que eu mostrei para vocês, ele foi criado usando o SDK e as APIs do InChat app da Zygo Cloud, que fornece ferramentas ali para chat um para um, para grupos, para canais privados, canais públicos. Permite que você envie mensagens de áudio, arquivos e várias outras funcionalidades. E a parte bem interessante é que você pode começar de duas formas. Você pode usar as UI Kits aqui em Flutter e você também pode usar o SDK aqui para um acesso mais de baixo nível e você poder controlar todas essas APIs. Na documentação pessoal lá da Zygo Cloud, especificamente para o InApp Chat, vocês vão ver aqui várias informações interessantes. Vocês também podem baixar aqui o Sample App, que é bem parecido com esse projeto aqui de exemplo que eu mostrei para vocês. Então basta vocês baixarem aqui no GitHub e aí criar uma conta aqui na Zygo Cloud. Vão entrar nesse dashboard aqui que vocês estão vendo. Aqui tem vários projetos que estão criados dentro desse dashboard. E aí eu vou acessar aqui o projeto do nosso chat. Então quando vocês criarem o projeto, pessoal, basicamente você vai precisar de duas informações para usar o SDK. Você vai precisar do app ID e você vai precisar aqui desse app sign, que vai ser como se fosse o segredo, a chave ali para você acessar as funcionalidades da plataforma. Então em poucos minutos você tem aí uma infraestrutura global para rodar o seu aplicativo. Então basicamente basta você se cadastrar, tem 10 mil minutos gratuitos para você fazer o seu aplicativo. Se for um aplicativo pequeno, um MVP, uma startup, você pode usar esse SDK sem problema nenhum, praticamente de forma gratuita. Beleza? Vou deixar alguns links aqui na descrição que vão ajudar vocês a fazer os cadastros e acessar esses projetos e a documentação da Zygo Cloud. Bem pessoal, e voltando aqui para o nosso projeto do app chat. Esse projeto aqui é bem simples, pessoal, não tem aqui muitas funcionalidades. Então ele tem um arquivo de main, um main screen, que vai ser ali onde vai ter o login do usuário praticamente. Você vai ter um dashboard ali que vai ter basicamente a lista ali de todas as mensagens e basicamente é isso. Então o que acontece, pessoal? Para testar aqui o auto-injector, o que eu fiz? Eu criei dois arquivos aqui, um user controller, basicamente aqui ele vai receber um username e um user ID. E aqui como parâmetro, como dependência do user controller, ele precisa aqui de uma instância de user service. E o que o user service faz? É quase como se fosse um use case, basicamente ele vai executar o login, então, usando lá o SDK da Zygo Cloud. Então basicamente é isso que eu preciso. Então a ideia, para que eu não fique criando manualmente essas instâncias, é utilizar então o auto-injector para a gente trabalhar com essa dependência. Então para a gente usar o auto-injector, vamos aqui para a documentação dele no pub.dev. Então basicamente você vai entrar lá no auto-underline-injector. Ele está na versão, nesse momento, que eu estou usando aqui a 1.0.2. E aqui a gente já vê que a descrição dele é que ele é um sistema de injeção de dependências. Então vamos dizer que ele é similar, por exemplo, ao getIt e outros, até mesmo a gente pode considerar similar, por exemplo, ao provider. Mas ele diz aqui que é um sistema automático. Então é isso que eu quero testar hoje aqui e mostrar para vocês. Um exemplo bem simples aqui, apenas para a gente fazer realmente esse teste aqui dessa resolução automática de dependências. Então vamos lá. Basicamente aqui a documentação é bem simples, bem intuitiva aqui para a gente utilizar o auto-injector. Então fora do main a gente vai declarar aqui uma instância, uma referência global ao auto-injector. Então é uma forma, vamos dizer assim, bem similar ao getIt, de você conseguir pegar uma instância global. Dentro do seu main, então, você vai registrar as instâncias. E aqui que eu acho que é um ponto interessante, pessoal. Quando o Jacob começou a divulgar que ele estava desenvolvendo esse package, eu achei bem interessante ele adicionar essa sintaxe aqui de tier-off, de construtor, com o ponto new. Que é uma questão interessante porque você não precisa passar aqui as arrow functions, ou as lambda functions, enfim, diretamente aqui na descrição para a criação das instâncias. Então basicamente aqui você passa o nome da classe, ponto new, e basicamente o sistema depois ele vai fazer a construção dessas instâncias. E aqui, pessoal, que tem a parte interessante, que é a questão da resolução automática de dependências. Então veja, você ainda vai ter que declarar manualmente as dependências principais. Então veja que eu tenho aqui o controller, um data source e um repository. Mas o interessante, pessoal, repare o seguinte, que o controller, ele depende aqui de uma classe do tipo repository. E aí vejam que quando eu estou declarando aqui a dependência, né, controller.new, repare que eu não preciso aqui criar a função anônima, e dentro dessa função anônima, passar, né, fazer a resolução lá, fazendo, por exemplo, um get do repository. Eu não preciso fazer isso. Então essa que é a parte de resolução automática aqui de dependência. Então basicamente você vai declarar, né, todos os tipos, né, das classes que você precisa, né, passando aqui o método construtor. E aí automaticamente, né, internamente, o sistema aqui, né, do auto-injector, ele vai criar essa instância necessária aqui e vai fazer a injeção aqui dentro dos construtores, né, nesse caso aqui do controller e também aqui do repository. Então bem interessante, né. E aqui acho que a parte mais importante, né, da documentação, é que você precisa, então, executar aqui um commit para você informar, né, para o auto-injector que você declarou ali todas, né, as dependências, enfim, que você está adicionando ali no teu sistema de injeção de dependências. Para recuperar a instância, bem simples, né, similar a qualquer outra plataforma desse tipo, né, então auto-injector.get e aqui você vai passar o tipo da instância. Bem tranquilo. Então a gente vai testar isso agora aqui na prática. Bom, pessoal, então voltando aqui para o nosso código, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar, né, então que eu já adicionei aqui no pubspec, né, então ele já baixou aqui, eu já compilei novamente os aplicativos e agora a gente vai começar a trabalhar, então, dentro do nosso main.dart. Então vamos lá. Primeira coisa, então, que a documentação diz, né, que a gente precisa criar, então, uma referência, né, global ao auto-injector. Então aqui a gente vai criar uma instância do auto-injector. Beleza, criamos a nossa instância, então agora dentro aqui do main, tá, eu vou fazer aqui depois do idgetBindings, a gente vai fazer, então, o auto-injector, ponto, e aí veja que eu vou ter vários métodos aqui, pessoal. E isso aqui é bem importante de vocês ficarem atentos. Se você quer, por exemplo, uma classe que vai ser singleton, você vai declarar ela como singleton ou como lazy singleton. Se você simplesmente usar o método add, você vai criar uma fábrica, vamos dizer assim. Então toda vez que a classe não for mais usada, o auto-injector vai matar a instância dela. Então você não consegue compartilhar, por exemplo, estado, né, distribuir estados entre o seu aplicativo. Então pra isso você vai usar aqui o singleton ou o lazy singleton nesse caso. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui, vou usar a factory mesmo, e eu vou passar um user service, e aqui eu posso passar o ponto new. Legal, ó, veja que ele já adicionou, não deu erro nenhum, né, então é uma sintaxe bem interessante. E o que que essa sintaxe substitui, pessoal, aqui, mostrando no código pra ficar mais fácil de entender. Então antes você tinha algo dessa forma aqui, né, então aqui você passava um user service, né, então você fazia alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Então isso é, vamos dizer assim, essa sintaxe aqui é a mais comum, né, entre todos ali os sistemas, né, de injeção de dependência. Então agora, basicamente, você só vai passar aqui o user service.new, e aí automaticamente ele vai fazer essa criação. Bom, a segunda dependência, então, é o autoinjector, ponto, e aí eu vou fazer aqui um lazy singleton, porque eu quero compartilhar, então, os dados ali do meu usuário entre telas diferentes, tá. Então aqui eu vou ter o meu user controller ponto new. Vamos fechar aqui o console pra ficar mais fácil de vocês visualizar. Eu preciso importar aqui o user controller, e aqui eu tenho um ponto e virgo. E no final, né, a parte mais importante ali, né, que eu falei pra vocês, é a gente colocar o commit pra informar que a gente terminou de declarar as dependências. Então, pessoal, é essa parte aqui que promete ser a parte interessante, né, então veja que o user controller, ele tem uma dependência aqui no construtor, que é o user service. Então, pra que a gente não tenha que fazer lá, né, por exemplo, um i, né, aí era dessa forma que a gente fazia, né, então aqui um user controller, aqui dentro do user controller eu preciso de um user service, então a gente fazia algo desse tipo aqui, ó. Estão vendo? Então era dessa forma aqui que a gente trabalhava antes, por exemplo, lá no flutter modular, né, ou ali nos outros sistemas de injeção de dependência. Então basicamente agora, né, ficou muito mais simples, porque basicamente você vai fazer aqui um user controller ponto new, e aí o próprio autoinjector vai, né, tomar conta ali de criar essas dependências e fazer a injeção, né, corretamente das dependências pra gente. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Então, em teoria, ele já criou aqui as dependências, e agora então eu vou começar a usar, né, essas dependências dentro do meu projeto. Então eu vou lá pro main screen, que é a primeira aqui na tela, vamos dizer assim, e dentro aqui do meu main screen eu vou fazer, então, a recuperação dessa instância. Então eu vou fazer ela, vou fazer aqui uma declaração no início do estado mesmo, né, não tem problema. Aliás, autoinjector não, vamos chamar de controller, e aqui eu vou recuperar, então, o meu autoinjector ponto, deixa eu ver se ele vai importar lá pra gente, né, que tá lá no main. Ó, reconheceu, ponto get, e aqui a gente vai chamar o nosso user controller, tá, então ele vai fazer a busca pelo tipo, né, da classe que você deseja. Então, bem similar, né, aos sistemas de gestão de dependência que vocês já estão acostumados. Bom, e aí lá no final desse método, vamos descer ali rapidinho. Então aqui vejo que ele tem uma questão de lógica, né, então ele tá fazendo um login diretamente, né, dentro aqui das telas, né, dentro da view. Então o que a gente vai fazer agora aqui é fazer um await, e a gente vai chamar, então, o nosso controller, né, que é o nosso user controller, ponto, e eu vou chamar, então, o método de login. Então, em teoria, com isso daqui, ele já vai fazer o login na aplicação, tá, então, ficando bem mais fácil ali de trabalhar. Mas, pessoal, repare que o dashboard screen, que é onde ele vai listar, então, ali todas as mensagens que vão estar disponíveis, ele tá passando como parâmetro aqui, né, o, vamos dizer assim, os dados. Então eu poderia passar aqui o user controller como parâmetro, ou, pra gente testar mesmo a recuperação da instância, e no caso do Singleton, eu vou fazer a recuperação diretamente no dashboard screen, da mesma forma que eu fiz aqui. Então vamos lá, no dashboard screen, ele tava passando como parâmetro, né, então a gente vai remover esses parâmetros aqui, que ele tava mandando, beleza. Aqui a gente vai criar, então, o mesmo esquema, né, então, final controller, autoinjector, vamos ver se ele acha aqui pra importar, autoinjector, ponto, get, e aí eu vou acessar o meu user controller, também preciso importar, também preciso importar, e é isso aqui. Aí agora, né, todas as referências que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, widget.userid, eu vou trocar aqui por controller.userid, aqui, controller.username, e aqui, controller.username, beleza? Então, vamos salvar, a gente volta aqui, a gente vai salvar o main screen, ó, legal, ele já tá dando aqui o hot reload, deixa eu procurar aqui o meu emulador, né, o emulador aqui tá um pouquinho mais lento, né, pessoal, mas dá pra gente testar. Então, eu vou esperar que ele terminar o reload aqui dos dois aplicativos que eu tô rodando em simultâneo, né, um no emulador e um no dispositivo físico, pra gente fazer, então, o teste, né, desse compartilhamento de estado, e de busca, né, dessas instâncias. Então, vamos lá. Aparentemente ele terminou, ó, beleza, aparentemente ele logou, então, vejam que ele compartilhou o estado, né, porque ele veio aqui o nome do usuário, recuperando dessa forma na instância, e ele também fez o login. Vamos logar aqui no emulador, né, o emulador é um pouquinho mais lento aqui pra gente trabalhar. Essa questão aqui do user ID, né, pessoal, é apenas pra teste, né, mas no aplicação real você vai ter o ID do usuário, você pode usar ele, né, pra fazer esse sistema. Então, vamos lá, ó, vamos mandar uma mensagem pro pixel, ó, teste, ó, show de bola, chegou a mensagem lá no outro aplicativo, né, no usuário pixel, né, então, quando a gente acessar agora a mensagem, tá lá o teste da mensagem. Então, vejam que funcionou tranquilamente aqui, e assim a gente já começa agora, né, nesse aplicativo aqui, a gente já começa a fazer esse sistema de gestão de dependências pra começar a isolar, né, tudo que for de lógica ali, né, de regras de negócio da aplicação, né, como é um exemplo pronto que eu peguei ali do GitHub, então tem que fazer algumas refatorações. Bom, pessoal, como vocês viram, o auto-injector, ele parece bem promissor, tá, principalmente ali pela sintaxe, que deixa muito mais limpo ali, né, o seu conjunto de declarações das dependências, principalmente pela auto-resolução que ele faz das dependências que vão precisar ser injetadas ali nos construtores das classes, né, de serviço, de repositórios, de controllers, enfim, né, os serviços que você precisar dentro da sua aplicação, beleza? Então, recomendo pra vocês, né, darem uma olhada na documentação, testem no projeto de vocês pra ver se vale a pena, né, enfim, se essa solução vai se encaixar perfeitamente, né, ou não dentro do seu projeto, né. O Jacob já falou que esse sistema vai ser agora o novo sistema de gestão de dependências do Flutter modular, né, então pra justamente tornar um pouco mais simples a sintaxe ali pra declaração, né, de módulos e das dependências. E se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aqui pra apoiar o nosso canal, compartilha esse vídeo com os seus colegas, e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri